Não somos Hollywood, mas somos do sucesso Se com fogo vir pro baile, tu não compra nem ingresso Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha Não somos Hollywood, mas somos do sucesso Se com fogo vir pro baile, tu não compra nem ingresso Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha Não somos Hollywood, mas somos do sucesso Se com fogo vir pro baile, tu não compra nem ingresso Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha Vem com panacei, vem com panacei, vem com panacei Não somos Hollywood, mas somos do sucesso Se com fogo vir pro baile, tu não compra nem ingresso Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha Vem com panacei, vem com panacei, vem com panacei Não somos Hollywood, mas somos do sucesso Se com fogo vir pro baile, tu não compra nem ingresso Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha Vem com panacei, vem com panacei, vem com panacei Vem com panacei, vem com panacei, vem com panacei Se você marcar bobeiras, nosso bonde é quem te banha Lá do ar, subiu no teto, sigo ao cima Homem-Aranha